Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só o que eu trouxe aqui pra fazer uma resenha completíssima pra vocês. Esse shampoo aqui do Boticário Tônico de Crescimento. Vou te falar tudo sobre ele, vou te falar o que foi que eu achei, vou te contar tudo mesmo, então já corre aí, se inscreve no canal, deixa aquele grande like e compartilha esse vídeo também. Então, ele tá falando aqui que tem crescimento comprovado em 30 dias. É um produtinho vegano, não é testado em animais, e ele vem contendo 250 ml. E ele promete, além de acelerar o crescimento do cabelo, ele promete também recuperar os fios de dentro pra fora, dando fortalecimento aí três vezes mais pro cabelo. Então ele vai fortalecer o teu cabelo, né, ele vai nutrir e ele vai estimular o crescimento também. Esse shampoo, meus amores, ele tem um grande diferencial. Mas quando eu falo pra vocês que é um grande diferencial, é porque realmente ele é bem diferente. E por que que ele é tão diferente assim? É porque quando você lava o cabelo com ele, você sente algo diferente. Como assim? Eu vou te explicar agora. Você vai lavar teu cabelo com esse shampoo, você sente a tua cabeça, esse é o teu couro cabeludo bem refrescante. Ele refresca bastante o teu cabelo. E você meio que sente a estimulação do crescimento dos fios por conta da refrescância que ele dá. Parece que ele, né, ativa ali a circulação sanguínea do couro cabeludo ali instantaneamente, né, que isso é o que faz os fios crescerem, né, a circulação aí do couro cabeludo. E ele realmente, ele ativa a circulação do couro cabeludo. E a fragrância dele, né, ele lembra muito a fragrância aí de um cravo com canela. E vocês sabem, né, que o cravo e a canela são poderosos aí pra estimular o crescimento do cabelo. Então, e como que é a cor desse shampoo? A textura dele? Eu vou te mostrar agora como que ele é realmente. Olha como é a cor dele. Gente, ele parece uma cor de mel, porém um pouquinho mais neutro, né? Não dá pra mostrar direitinho aqui pra vocês, mas parece um melzinho com a cor mais neutra. E ele é bem visguento, sabe? Ele é um... Parecendo mesmo que é um mel. Quando você toca nesse shampoo, a sensação é de que você tá tocando em um mel. Então, ele tem uma textura assim, parecendo um mel. E realmente é um shampoo diferente, bem diferente de todos que eu já usei. Eu simplesmente me apaixonei por ele. A minha nota por esse shampoo aqui é nota 10. Então, se você quer ter um cabelo longo aí, quer que seu cabelo cresça mais rápido e que não tenha muita quebra, aqui está, gente, a solução. Ele realmente funciona, ele é bom, ele é maravilhoso. Quando vocês forem lavar o cabelo de vocês da primeira lavagem, você já vai sentir uma diferença, porque você vai sentir, né, o teu cabelo ali, a tua cabeça, o couro cabeludo todo refrescante, parecendo que tá ativando alguma coisa ali. É bem diferente esse shampoo mesmo. Podem acreditar. E agora eu vou te falar quanto que ele tá custando aí, preço atualizado, do ciclo 14 do Abusticário. O preço dele atualizado é R$43,90. Lembrando que você pode encontrar, mas em conta, né, dependendo aí das promoções do Abusticário. Meus amores, como sempre, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o próximo vídeo, hein? Tchau!